Passei pelo vale da provação Enfrentei problemas com determinação Hoje eu ergo minha voz em louvor E a Ti, meu Deus, dedico meu louvor Passei pelo vale da tripulação Muitas lágrimas eu derramei Mas alguém por mim cuidou e orou É você, meu irmão, que Cristo me ofertou Lá no vale com fé e oração De joelhos na comunhão Eu e Cristo ligados no amor Lá no vale me tornei um vencedor Se os sonhos partidos o quiserem levar Desistir de tudo e a Deus abandonar Conte sempre que a Teu lado estarei Seguro na Sua mão Amigo e a Cristo levarei Lá no vale com fé e oração De joelhos na comunhão Eu e Cristo ligados no amor Lá no vale me tornei um vencedor Lá no vale com fé e oração De joelhos na comunhão De joelhos na comunhão